Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao canal. No vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês a desmontagem da minha decoração de Natal e também uma limpeza que eu fiz na casa antes do ano acabar e eu tô postando agora no início do ano, então vamos considerar que essa é a primeira limpeza de 2021. Esses são todos os cartões de Natal que a gente ganhou dos nossos amigos esse ano e aí eu decidi colocar na sala de jantar junto com esse nosso arranjo que eu fiz e aí ficou decorando até agora. Sempre é meio triste desmanchar a decoração de Natal. Eu trouxe lá de baixo essas vasilhas que são de Natal mesmo, só tem coisas de Natal aí dentro. Tem três vasilhas, aqui tem mais duas e eu vou coletar as coisas e vou colocar aqui dentro e guardar para o próximo ano. Depois de guardar a decoração de Natal, a casa ficou tão vazia, eu senti assim que a casa ficou precisando de mais artigos de decoração. vocês sabem que eu gosto de tudo minimalista, eu não gosto de muitas coisas em cima das mesas, nem nada disso, mas a decoração de Natal dá uma alegria, uma alegrada assim, sabe, no ambiente e aí quando eu tirei tudo saiu vermelho, saiu verde e voltou o bege, o branco e ficou tudo meio vazio, então eu fiquei meio empolgada de comprar algumas coisinhas novas para casa. ainda não comprei, mas fiquei empolgada de comprar mais artigos de decoração. vocês sabem que eu decoro a casa bem cedo, eu começo a decorar para o Natal no início de novembro e esse ano não foi diferente, então já tem quase dois meses que a decoração de Natal está aqui em casa e aí estava na hora mesmo de tirar, eu sempre tiro quando o Natal termina. eu até que demorei um pouquinho esse ano, demorei até o dia 29 eu acho, mas eu sempre tiro logo depois do Natal, dia 26, porque eu já quero entrar o ano novo com a casa preparada para o resto do ano, para o início do ano novo e para o resto do ano, porque eu não decoro, eu não mudo a decoração de estação em estação, ela fica a mesma até chegar o Natal. Música 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 Eu estava comentando com o Andrew que é incrível que essa decoração que a gente tem é considerada mínima aqui nos Estados Unidos, né? Eu decorei com pouquíssimas coisas, um pouquinho cada área aí na cozinha um pouquinho, um pouquinho nos banheiros com toalhas e dispensas de colocar sabão, coisas bem mínimas mesmo. E ainda assim enchi esses três containers de plástico, enchi todo, sem contar que as árvores tem caixas separadas, essa árvore de dentro tem a caixa separada e a de fora, que eu decorei lá fora também, tem a caixa separada. Então são três containers de plástico, mais as duas caixas das árvores e esse ano eu coloquei todos os ornamentos dentro de um saco plástico e esse saco não coube dentro de um dos containers que eu tenho de Natal, então eu tive que deixar separado. Então eu estava falando com o Andrew como eu acho incrível que acumula muito rápido as coisas, de pouquinho em pouquinho, de decoração mínima em decoração mínima, fica uma decoração máxima para a gente guardar. Na hora de guardar parece que é muita coisa. Então vocês se identificam comigo e guardam tudo logo que termina ou vocês ficam com preguiça e deixam a decoração até fevereiro, até o carnaval. Música 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 Essa noite estava fazendo bastante frio, vocês vão perceber isso pela porta de vidro. Lá fora muito frio e dentro da casa quente por causa do aquecedor e dá para perceber a condensação no vidro. Então vai começar a embaçar ainda mais do que vocês estão vendo agora. Andrew estava lá fora tirando essa árvore que a gente enfeitou lá fora com a árvore, a guirlanda na porta e tem algumas luzinhas também no jardim, dá para ver aí embaixo. E tem também umas luzinhas no teto que foi a única coisa que a gente não tirou ainda da decoração de natal. O resto a gente conseguiu tirar tudo essa mesma noite, mas falta ainda essas luzinhas lá de cima porque vai tomar muito tempo e vai dar bastante trabalho para tirar. Então a gente deixou para um pouco mais tarde. Música 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 É muito estranho ver a casa assim vazia sem árvore, fica tudo muito branco, muito claro, assim como se estivesse mesmo faltando alguma coisa. E eu também tirei as almofadas do sofá porque eu comprei almofadas novas, vou mostrar para vocês daqui a pouco. E agora eu vou limpar a estante, vou tirar pó para recomeçar, começar o ano com a casa limpa. De longe nem parece que está sujo, mas olha aqui onde a árvore estava, está cheio de poeira e pozinho dos galhinhos da árvore. Tudo bem sujinho, aqui o tapete também está bem sujo, precisando aspirar. Para tirar o pó dos móveis eu vou usar esse plaid com a toalhinha de microfibra. Música Queria aproveitar que esse é o primeiro vídeo de 2021 e desejar para vocês um feliz ano novo. Já desejei lá no Instagram, mas nem todo mundo tem Instagram, então Feliz ano novo para toda a comunidade aqui do YouTube, todos vocês que assistem a gente. Espero que vocês tenham um 2021 maravilhoso e que mesmo que 2020 não tenha sido tão bom assim, ainda não foi bom para ninguém, mas que a gente tenha aprendido lições em 2020 que a gente possa levar para frente, levar para 2021. Uma das lições que eu aprendi com certeza é que a gente tem que viver o hoje. Não no sentido de ser irresponsável com o nosso futuro, não é no sentido de ser inconsequente com o nosso futuro, mas no sentido de aproveitar o que a gente tem agora. A gente viu que a vida pode mudar em um dia, em questão de segundos até a nossa vida pode mudar. Então, o que a gente tem é o agora, a gente tem que agradecer muito a Deus pelo que a gente tem, pela nossa família, pela nossa saúde, todos os dias quando a gente acorda de manhã, o ar que a gente respira, tudo isso é motivo de agradecer. Mas eu não falo isso aqui como leção de moral para vocês, eu estou falando isso porque é uma reflexão que eu fiz de mim mesma, de reclamar menos do dia a dia, reclamar menos das tarefas e agradecer mais pelo que a gente tem, olhar para as bênçãos ao invés de olhar para os pesares. Então, que em 2021 a gente olhe mais para o que a gente tem a agradecer do que o que a gente tem para reclamar. O que a gente tem que agradecer do que a gente tem, o que a gente tem que agradecer do que a gente tem, para tirar o pó das coisas e olha como essa mesinha está super empoeirada. Eu passei o plaid com o paninho de microfibra e ficou bem brilhosa. Apesar da mesa já está bem detonada, porque eu coloco água na planta e a planta, a água cai em cima da mesa e aí estragou, porque não é madeira de verdade. Mas mesmo assim deu aquele brilho, né? Então eu passei aí também nos quadros e ficou tudo brilhando bem bonito. Eu não sei se está incomodando vocês, mas está me incomodando demais ver que tinha um pedacinho do meu cabelo solto, da polpa, e eu tenho uma maior agonia disso. Um pedacinho só de cabelo e eu só olho para isso, eu não consigo olhar para outra coisa. Essa parte do vídeo eu gravei depois do almoço, por isso que vocês estão vendo essa baguncinha aí na mesa. As crianças já tinham voltado aqui para cima para brincar aqui em cima e já tinham almoçado. Então ficaram algumas coisas delas aí em cima da mesa e que eu vou guardar e vou limpar a mesa depois do almoço. E aí Música Agora eu vou começar a aspirar o tapete aí da sala A minha sala tava cheia daqueles bagacinhos da árvore como eu mostrei pra vocês E esse sofá ele não é tão leve quanto ele parece Porque ele não é tão grande Mas o outro de canto é mais leve do que esse E esse sofá é da Ikea, super pesado E eu sempre fico sem querer arrastar ele por causa disso, é muito pesado Mas hoje eu tive que fazer porque Aí atrás tinha muito bagacinho das coisas de árvore E glitter que caiu dos ornamentos, um monte de coisa Então eu tinha que limpar realmente profundamente esse tapete I've been dreaming all night Bringing me some inspiration Never meant to love no one But baby I saw you for a second and I'm happy that you came my way Don't wanna waste no time without you ever burning up my days Never meant to fall so hard Quando eu tava aspirando eu também vi bastante glitter aí no sofá que caiu da árvore A árvore tava bem perto do sofá esse ano Então caiu bastante bagacinhos aí, bastante poeira e glitter E aí eu tô usando esse acessório que é uma escovinha do aspirador Pra tirar todo... Ele aspira e vai ao mesmo tempo, né? Tipo, vai aspirando e vai limpando ao mesmo tempo Porque é uma escovinha E vocês não tão vendo tantos tesouros escondidos aí embaixo Porque não tem muito tempo que eu fiz isso Mas geralmente quando eu demoro muito de fazer isso nos sofás Eu encontro vários tesouros das crianças e nosso também Principalmente coisa de cabelo, brinquedinhos Várias coisas que a gente não se dá conta de que perdeu e tá aí embaixo do sofá Então essas são duas das almofadas novas que eu comprei pro sofá Eu achei que combinou bastante com o resto da decoração Até as cores e tal Combina com a cortina Combina com esse cobertor cinza e branco também Que a gente tem, que minha sogra fez pra gente Então eu achei bonito colocar uma almofada com a cor sólida atrás E colocar uma de listra na frente pra dar uma quebrada no sólido Então eu achei que ficou bem harmonioso aqui na sala Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Essas são as outras duas almofadas que eu comprei para os sofás. Uma quadriculada e uma lisa. Um tom mais fechado porque eu queria colocar mesmo nesse sofá marrom. E aí eu quero saber o que vocês acharam. E eu também gostaria de saber, deixem nos comentários por favor, quais os tipos de vídeos que vocês querem que eu poste mais aqui em 2021. E eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo que eu estou postando hoje, vídeo de limpeza, motivação. Mas eu também gostaria de saber que vídeos você que é inscrito aqui no canal, que vídeos fazem você clicar. Porque nem todo mundo gosta de tudo. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que assistem todos os vídeos que eu posto. Muito obrigada a você que assiste todos os vídeos que eu posto. Iria me ajudar muito se você dissesse para mim quais os tipos de vídeos que fazem você clicar aqui. Então, vídeo de faxina, vídeo de receita, vídeo de rotina com as crianças, rotina minha mesmo. Me digam quais os vídeos que te interessam aqui no canal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um vídeo chegando ao final. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Obrigada por estarem aqui. E eu acabei mudando uma almofada de lugar. Eu coloquei a de listrinha nessa cadeira cinza, porque eu achei que ficou... Completou melhor o look, né? Deixei só a branca no sofá cinza e as outras duas no sofá marrom. Achei que ficou lindo, ficou legal. Então é isso aí. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Um beijão pra vocês. Tchau. 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 Tchau.